Você está pensando em diversão a baixo custo? Uma boa opção é a peça teatral da Companhia Entre Linhas, que estreia aqui em Novo Hamburgo no próximo dia 12. A peça Mulheres de Preto é uma comédia ácida, que mexe com as fantasias que existem em todo o universo feminino. Bom, Mulheres de Preto é uma ousadia. Partiu de um poema da Cora Coralina, que eu li e que eu gostei muito, que fala sobre todas as mulheres que existem dentro de nós. E, a partir disso, o meu tom é sempre de comédia, eu não trabalho nem com drama, nem com tragédia. Nós construímos três mulheres, uma série de quadros que falam de todas essas mulheres que habitam dentro de cada uma de nós. Todas as potencialidades, claro que de uma forma super engraçada. O espetáculo conta com três atrizes e tem duração de 50 minutos e pode ser considerado ousado para os padrões teatrais modernos. Ele é totalmente inesperado, ele não é uma comédia como nós estamos habituados a ver nos palcos. Essa comédia, digamos, stand-up, que faz rir, sei lá, de coisas mais cotidianas. O nosso riso, homens, não é sobre vocês, é sobre nós mesmos. Nós rimos da nossa própria potencialidade de fazer o bem e também fazer o mal. Para a diretora e atriz, que também é professora aqui da FEVALI, fica o convite, especialmente para seus alunos e ex-alunos. E uma coisa bacana que eu acho que eu tenho que relatar é que eu, como professora da FEVALI, eu sou professora do curso de artes visuais e dou as disciplinas de expressão cênica, enfim, uma série de coisas também coordena o movimento teatral. Portanto, gente, é hora de falar, ver sua professora. Tudo o que ela fala, tudo o que ela defende, tudo o que ela acredita, que briga com vocês, tem que estar lá. Senão, depois vocês podem cobrar na sala de aula. É bacana a gente poder fazer um paralelo entre a profissional que está em sala de aula e a profissional que trabalha também nessa outra área, que é o teatro profissional mesmo. Quero convidar todos para virem assistir o espetáculo Mulheres de Preto no dia 12 de abril, às 20 horas e 30 minutos, no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Dia 12 de abril, uma quinta-feira.